Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. A falta de você nunca assustar. O primeiro jeito não é a queijo de sólido. Bem-vindo a você. O primeiro jeito só tô, é o único pedido. Aquele amor voltou, faz de novo por mim. É um ser de seu gerente, esse é o povo do ar E não há de ser o mar Tô gritando, só tomo, é o único pedido É um ser doador, mas de novo comigo É um ser de seu gerente, esse é o povo do ar E não há de ser o mar É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo comigo É um ser de seu gerente, esse é o povo do ar E não há de ser o mar Tô gritando, só tomo, é o povo do ar É um ser doador, mas de novo comigo 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 Amor Amor É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo comigo Amor É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo comigo É um ser doador, mas de novo É um ser doador, mas de novo É um ser doador Deixa o copo de pio, que eu quero saber quem está bebendo aí, levanta o seu copo agora E agora vai aguentar, viu? Cadê o Iona, tá aí? Tá lá em cima? Busque ele lá, enquanto isso vem o Gaideiro aqui, Gaideiro, começa a fazer um trem diferente Aí, já vai Essa pinga eu vou te falar pra você, é a famosa pinga caseira Nós vêm daqui e morrem em casa Quem tá servindo dessa aqui, levanta a mão aí Fazer o seguinte, o Gilberto e o Gilmar vai escolher, quem cantar mais animado vai tomar uma pinga com ele Olha o Iona chegou aí, Gaideiro, peraí Dá um violão pra esse menino aqui Vamos fazer, não, não vive sem mulher Vamos fazer Vamos, pega o violão aí, ó Vamos lá, lá Eu nem sabia quem era a mulher, era a pica da casa Agora, você sabe que tem gente que gosta mais de mulher do que nós Gosta tanto que se veste Vamos lá Vamos na capela Vamos lá E se o mundo revirando, vai se agarrar no salão Se o carro ele sabe, vai arranquei o meu Se o dinheiro acertou, a tua festa é velho Mas só não pode acabar com a mulher Mas não vive sem mulher Mas é bom de mulher Mas só não pode acabar com a mulher Mas não vive sem mulher Mas é bom de mulher E se a cara que começa a me matar, eu quero que o meu tipo não ganha E se o mundo revirando, vai se agarrar no salão E se o mundo revirando, vai se agarrar no salão E se a cara que acontece, vai se agarrar no salão E se o mundo revirando, vai se agarrar no salão E se o mundo revirando, vai se agarrar no salão Estou na mídia, estou na mídia. Cresceu, cresceu. Zé de Cristiano. Quanto se pode sair. Fizemos a cama para vocês querem sair. Ó. Eu gosto demais. Vamos fazer só um pedacinho. Gilberto Tio Maonte tem acho que dois ou três shows. Estão cansados de virar. Vieram direto. Tem com 45 anos. Tem que tirar o chapéu que eles vêm. Eles estão fundindo mesmo. E cansa a voz. Vamos andar. Na fazenda nossa nós tomaram uma lá. Só mais uma vez. Vamos andar. Essa música aqui eu vou te falar. Isso aqui é uma história. Tem que bater palma e prestar atenção. Tirar o chapéu e bater com o chinês. Isso aqui é um hino. Vamos. Hein. Tem que querer não te dizer mãos. Podia? No depojo de cada lado. Quem é não me somente? Eu não sei se eu for tiver uma polinha que eu tô com os maiores. Tem que Ingles. Tem que A셔야. Qual? No depojo de caso eu tô tempo? Em que baby Please. Receu a ligagem. E o rapaz coração duro O velho foi o pai O velho foi o pai Para o Senhor se mudar Meu pai, eu fico feliz Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair O velho foi o pai Eu acabei de fugir A licita e de poder Hoje em outro dia Uma salva de barra, Gilberto e Gilberto! O velho foi o pai E o velho foi o pai E o velho foi o pai Seu neto de oito anos E era o que ela sempre assistiu O meu peço, amor Seu pai nos acudiu O velho foi o pai E 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 o velho foi o pai Que Deus abençoe, gente Obrigado pelo caminho Sempre é uma honra para receber Agora, eu quero que vocês cantem uma música aqui Do Luiz Gonzaga Em homenagem a essa aqui, ó Sabe? Essa casa aqui pertence a eles vão falar Essa aqui vocês conhecem, né? Você tem, você é um centro de tradição Eu vou deixar essa expressão aqui, ó Quando eu peguei a terra, amei Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu O que é a manha de um dia são? Eu perguntei a Deus do céu O que é a manha de um dia são? A manha de um dia são? O que é a manha de um dia são? A manha de um dia são? O meu quer dizer que eu amará Vou cantar nada Vemetrou O meu quer dizer que eu amará E lhe udenden Só que eu sei a minha Você que me lembra Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.